Tendo a natureza como testemunha, nós somos convidados a contemplar o amor. Assim como contemplamos o pôr do sol se doando ao horizonte, hoje contemplamos a mútua doação do Felipe e da Camila. Eu inicio perguntando, quem pode explicar esse sentimento magnífico que existe na união deste casal? Quem pode explicar a força que os trouxe até aqui? Não há explicação. As palavras que serão pronunciadas a partir de agora, nunca poderão traduzir o amor que vocês construíram.